Ouvirão de Ipiranga as marchas placidas De um povo heróico, brado, retumbante E o sol da liberdade em raios fúrgidos Ouvirão do céu da pátria nesse instante Se o pior dessa igualdade Conseguimos conquistar com um braço forte Em teu seio, ó, liberdade Desafio nosso peito, a própria morte Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve Brasil, um sonho intenso, um raio vívido De amor e de esperança a terra desce Sem teu famoso céu, risonho e límpido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza Espego, esporte, invado e pulgolosso E o teu futuro espelha essa grandeza Terra adorada Entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol És mãe, gentil Pátria amada, Brasil Brasil Detado eternamente em verso esplêndido Ao som do mar e a luz do céu profundo Fulguras, ó, Brasil Florão da América Iluminado ao sol do novo mundo Brasil